A Comissão Braiti é agora uma organização social legalizada. A Adriane Nardelli foi saber mais sobre essa mudança. É isso mesmo, eu converso agora com a Neide, então, que agora é presidente do Braiti, né? Desde ontem a gente vai falar um pouco sobre isso, o que que isso muda principalmente, né Neide? Mas agora temos aí uma diretoria empossada para o Braiti, como é que funciona isso? É, o nosso trabalho aqui na comunidade vai continuar, né? A gente conseguiu recuperar a escolinha pela segunda, terceira vez, com a ajuda de amigos e parceiros. E nós tivemos, então, a nossa assembleia, onde tomou posse a primeira diretoria da instituição legalizada. Então, nós sempre trabalhamos como Comissão Braiti, que era um grupo de amigos, e agora nós somos comunidade Coupin Braiti, nós somos uma filial da Obre Coupin. Foi uma proposta que a Obre Coupin nos fez, no encontro que nós fizemos aqui em julho do ano passado, quando comemoramos 10 anos de caminhada junto aos imigrantes. O que faltava? Uma das coisas que nós gostaríamos era de nos legalizar. Então, eles fizeram essa proposta, caminhamos de julho do ano passado até julho desse ano, e então aconteceu. Agora nós somos uma instituição legalizada, com uma diretoria empossada, tudo certinho. Bom, vocês vão continuar atendendo, porque já estavam atendendo muita gente, a comunidade, de um modo geral, mas agora com um pouco mais de facilidade, especialmente na questão burocrática, é isso? É isso. A gente já tinha um trabalho todo organizado, tudo certinho, mas sempre quando a gente, vamos supor, fazer um projeto, a gente tinha que fazer em nome de algum parceiro. Então, agora não, agora nós temos os nossos dados, e como instituição, como uma organização legalizada, a gente tem mais caminhos também. Então, a gente acredita que com isso a gente possa ajudar ainda mais a comunidade, que a gente já vinha ajudando aqui na barragem, desde um ano antes da pandemia, porque o nosso trabalho era na cidade toda, de Rio do Sul. E aí, lembrando que esse trabalho que vocês oferecem é para a comunidade, especialmente comunidade carente, imigrantes, que é muito importante que eles recebam esse carinho de vocês, e continua sendo feito do mesmo jeito. É, a gente continua com foco na formação, nos cursos, no atendimento, na orientação, na acolhida, na integração, na assistência. Então, o trabalho continua. A nossa sala solidária nós conseguimos abrir de novo, o curso de português básico já está aí, com 53 alunos. Agradecer aqui o IMA, que nos deu carteiras e cadeiras, porque na enchente nós perdemos literalmente tudo, sob duas estantes e um quadro. Mas, aos pouquinhos, todos os ambientes aqui vão ser ocupados, e é todo um trabalho voluntário, né? O objetivo é ocupar o tempo livre do leigo que quer ser um voluntário de uma forma legal, saudável, agradável, e ajudar a comunidade. Obrigada, né, Neide, então, por essas informações. Voltamos ao estúdio.